E o Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou nesta quinta-feira, 25, a entrega de 73 milhões de reais em equipamentos de segurança para fortalecer o trabalho de policiais que atuam no Programa Nacional de Segurança nas fronteiras e divisas. Equipamentos como óculos de visão noturna, coletes balíticos, viaturas e binóculos termais serão distribuídos entre policiais civis, militares e federais presentes nas regiões de divisa e fronteiras e vão contribuir com a atuação mais eficiente de agentes do Programa Vigia. Vamos ver o vídeo e entender um pouco mais sobre essa atuação. Enfrentar a criminalidade nas fronteiras e nas divisas do país é um desafio que exige vigilância, vigia, integração, governança, interoperabilidade e autonomia. O Programa Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública integra instituições do Brasil com o mesmo propósito, combater o crime transnacional. Em dois anos de atuação integrada no país, o Vigia ganhou capilaridade e cresceu. Hoje está presente em toda a faixa de fronteira do Brasil e em inúmeras áreas de divisas, totalizando 15 estados. Querência do Norte, no Paraná, recebeu uma das primeiras bases do Programa Vigia. E a cidade que antes estava amedrontada pelos altos índices de criminalidade, hoje tem motivos para comemorar. E por ser a nossa região uma região de fronteira, nós vivíamos uma situação muito difícil com relação ao assassinato, a roubo, a contrabando. Nós estávamos vivendo momentos de terror, momentos de muita preocupação. Fomos perdendo os nossos turistas, fomos perdendo a confiança dos municípios vizinhos. Éramos vistos como uma cidade marginalizada, só de ondas de violência. A vida aqui em Querência é outra depois que o policiamento chegou. Eu tenho um comércio aqui já faz uns 15 anos e pela primeira vez eu vejo que a cidade está bem segura no quesito de criminalidade. Com a instalação da base do Vigia aqui em nosso município, nós conseguimos ver a luz no fundo do túnel. Tudo voltando a clarear. Luz refletida nos resultados desse trabalho conjunto e integrado. Em dois anos no Brasil, foram quase 3 bilhões de reais de prejuízo ao crime organizado, com apreensão de drogas, cigarros, embarcações e outros produtos oriundos do contrabando. Foram investidos cerca de 130 milhões de reais em aquisições de equipamentos de alta tecnologia para dar suporte às equipes em campo. Quase 2 mil agentes foram treinados, com investimento de mais de 1 milhão e 300 mil reais em capacitações. As informações e experiências desse time de segurança estão conectadas em quatro bases operacionais. Até o final de 2021, a previsão é ampliar para 24 esse número. Vigilância reforçada na água e por terra. Ainda em 2021, cães farejadores vão ampliar a atuação do Vigia, com abordagens em ônibus que vêm de outros países e em veículos que cruzam as fronteiras ou pontos da Receita Federal. Seja nas fronteiras ou nas divisas do país, o trabalho do Vigia reafirma o compromisso de proteger o Brasil, com dedicação, transparência e vigilância constante. Associe! Legenda Adriana Zanotto